Galo, 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 gal Acerciona, vence o São Paulo por 2 a 0 e retoma a liderança do campeonato brasileiro. O galo começa arrasador. Logo a um minuto de jogo, Diego Tardelli rouba a bola do zagueiro Miranda e fuzila na saída do goleiro dele. Aos 9 minutos, Thiago Feltri cruza da esquerda e Tardelli de cabeça por pouco não faz o segundo. Aos 33 minutos, o Atlético chega novamente neste chute de Éder Luiz. Logo depois, é a vez do goleiro Aranha trabalhar. Aos 5 minutos do segundo tempo, contra-ataque em velocidade do galo. Éder cruza para Tardelli, mas o atacante pega mal. Mas em seguida, Serginho tabela com Éder Luiz e faz um golaço. Galo veio da vela. Aos 14 minutos, Aranha faz boa defesa neste chute de Hernandes. Final. Atlético Líder 2, São Paulo 0. Eu acho que foi uma boa partida do Atlético. Animicamente foi muito bem. Hoje nós tivemos uma química interessante entre o torcedor e os jogadores. Acho que isso foi fundamental. Para não falar alquimia, né? Senão vão me chamar disso ou daquilo. Então, a química foi muito interessante hoje. Os jogadores fizeram uma apresentação de muita consistência. Tática, física, técnica. Ganhamos o jogo de 2 a 0. Acho até que poderíamos ter ganho demais. Não demos nenhuma oportunidade ao São Paulo, que é uma grande equipe. Com bons jogadores, muito qualificada. Então, hoje o Atlético teve realmente uma apresentação digna desse torcedor que está vindo aí. Está nos prestigiando. E aí